Quem é este que vem? Cavalgando sobre os montes Quem é este que tem? Amor que eu não conheci jamais Jesus, o Cristo prometido Jesus, o Mestre que foi manso e humilde Servindo foi fiel até o fim Quero ser como Tu és, Jesus Quero viver pra Te encher de alegria Não me cansarei de dizer o quanto eu Te amo Abre os meus olhos pro que realmente importa E o que realmente importa É o Senhor É o Senhor É o Senhor Quem é este que vem? Cavalgando sobre os montes Quem é este que tem? Amor que eu não conheci jamais Jesus, o Cristo prometido Jesus, o Mestre que foi manso e humilde Servindo foi fiel até o fim Quero ser como Tu és, Jesus Quero viver pra Te encher de alegria De alegria Não me cansarei de dizer o quanto eu Te amo Abre os meus olhos pro que realmente importa E o que realmente importa Eu quero ser como Tu és, Jesus Eu quero ser como Tu és, Jesus Quero viver pra Te encher de alegria De alegria Não me cansarei de dizer o quanto eu Te amo Abre os meus olhos pro que realmente importa E o que realmente importa E o que realmente importa É o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor Tu és tudo para mim O primeiro, o princípio e o fim O que mais importa O que mais importa Todos os dias Todos os dias Eu quero estar na Tua presença Todos os dias Eu quero estar aqui Quero ser parecido Quero ser parecido contigo, Jesus Tu és tudo, Senhor Tu és tudo, Senhor Tu és tudo, Senhor Como eu Te amo Como eu Te amo Como eu Te amo Quero ser Quero ser Quero ser Me cansarei de dizer o quanto eu Te amo Abre os meus olhos pro que realmente importa E o que realmente importa E o que realmente importa É o Senhor É o Senhor